Oi, eu sou a Sol e esse é o Otriscapismos, que pra quem não conhece é um vídeo que eu faço todo mês recapitulando tudo que eu vi, ouvi e li no mês que estamos encerrando agora. Esse foi um mês que eu achei que não ia ter tantos de alguma coisa, porque até a metade do mês ele foi bem devagar mas aí na segunda metade eu peguei um ritmo diferente e consegui... consegui, precisei, consumir muita coisa pra escapar da realidade. Sem mais delongas, dessa vez eu não tô pra ficar enrolando começar esse vídeo, então vamos direto começar pelos livros como sempre. A primeira coisa que eu li esse mês foi um mangá chamado Girls Last Tour. O plotzinho básico dele são basicamente essas duas meninas que são irmãs, mas não são realmente irmãs. E é sobre elas explorando esse mundo, assim... Eu não vou nem dizer pós-apocalíptico, porque nada dá a entender que aconteceu um apocalipse, mas um mundo que tá morrendo. E quem elas encontram, e o que elas descobrem, e onde elas querem chegar. O mangá é muito gostoso e fácil de ler, porque não acontece lá muita coisa, é mais sobre a personalidade das duas e as coisinhas que ela vai descobrindo em você enquanto leitor, tentando entender o que aconteceu ali pra chegar naquele ponto. Mas tem um final muito... bittersweet. Como eu falo bittersweet em português? Agridoce. Tem um final muito agridoce ali, que é muito bonito, mas também é um pouco triste. Mas eu continuo recomendando, e a arte é realmente muito bonita, e isso é sempre uma prioridade pra mim quando eu tô lá no mangá. Depois disso, eu li The Giving Tree, que é um livro de criança. Pois é. É um pouco trapaça? Contar ele? Talvez seja, mas é um desses livros super conhecidos, que eu só nunca tinha lido. É da Shel Silverstein também, Silverstein Silverstein, que é a mesma escritora daquele A Parte Que Falta, que foi um delírio coletivo de obsessão depois que a Judith leu ele num vídeo. Eu não sei se mais pessoas lembram dessa época. Mas o lance do The Giving Tree é que é sobre o relacionamento de um menino com uma árvore, e eu odiei. Eu odiei o livro. Ai, que péssimo, né? Tipo, é um livro de criança, eu não tenho muito o que julgar. Geralmente eu gosto desses livros de criança, desses livros rimados com ilustraçõezinhas. Mas esse especial só me irritou. Eu entendi a mensagem que ele tava querendo passar ali, mas por que a gente tem que passar essa mensagem? Só... não, não. E aí eu li finalmente The Secret History, da Donna Tartt, que é um desses grandes livros pra mim que eu quero muito ler há muitos anos, mas eu nunca acho o momento certo ou o ânimo certo pra ler. E finalmente chegou o momento desse. The Secret History é sobre esse grupo de amigos que estuda grego. E eles frequentam uma universidade, e a maior parte desse grupo são, tipo, riquinhos, esnobs. É um dos livros mais falados, é considerado um clássico contemporâneo, e é muito comentado quando a gente tá falando de Dark Academia, porque realmente é a vibe Dark Academia ali, tá profunda, sabe? O plot do livro é basicamente sobre... Existe uma morte de um desses meninos do grupo, e isso não é um spoiler. É literalmente a primeira coisa que o livro diz, está no epílogo do livro... Epílogo? Prólogo. Não confunda, é no prólogo. E aí o resto do livro é você tentando entender como eles chegaram ali. Primeiro que todos os personagens são ao mesmo tempo muito amáveis e muito detestáveis, mas eu gostei muito que... E isso não é um spoiler, não é um spoiler, mas é uma opinião minha, que é eu demorei muito perceber que o Richard, que é o narrador, não é um narrador confiável, é um narrador que é muito bom em mentir. E por causa do demorado muito perceber isso no livro, apesar dele estar sempre falando isso pra gente desde o começo, eu acho que ficou mais intrigante ainda a história. Eu não gostei tanto do livro quanto eu esperava gostar, eu achei que ia ser um desses livros pelos quais eu ia ficar obcecada e devorar. Eu acabei demorando acho que duas semanas pra ler ele, que é muito pra mim, com algum livro que eu esteja gostando de ler. Parte porque ele é muito denso, assim, por falar muito de grego e de história e de, sabe, universidade no geral, ele é um pouco denso de ler, é muito bonito na escrita, tem um ilicismo muito da hora nas palavras que a autora escolhe usar, mas deixa a leitura um pouco cansativa às vezes. Então eu demorei entrar ali na atmosfera do livro. E eu gostei, eu não tô dizendo que eu não gostei, mas eu esperava ter gostado muito mais, não me prendeu tanto assim. E eu acho que se eu ler de novo eu vou gostar mais. Eu, se eu ler sabendo melhor a personalidade dos personagens, porque é isso, eu demorei criar empatia, me apegar aos personagens. Geralmente, livros que tem grupos de amigos, eu dependo muito disso, eu dependo muito do desenvolvimento de personagem. E esse pra mim demorou, foi o que demorou acontecer isso. Ou então era sempre muito confuso e muito, tipo, eu acho que esse personagem é assim, mas afinal ele não é assim. E eu acho que se eu ler isso de novo, com a ideia de quem os personagens são hoje, eu gostaria mais do livro. Então, terminei de ler, estou feliz que eu li. Bom poder colocar esse livrinho na minha checklist da vida. Só que é um livro que eu sei que eu preciso voltar a reler daqui uns dois ou três anos pra apreciar realmente como ele merece. E por último, eu li Poema Sujo, do Ferreira Goulart, que eu fiquei ponderando se eu devia incluir aqui ou não, porque é um livro. Mas ao mesmo tempo que é um livro, é só um poemão. E eu gostei bastante, eu estou com esse objetivo de voltar a ler mais livros de poesia e de poema, e esse foi a minha primeira tentativa sincera. Eu li ele em uma sentada, acho que em menos de uma hora. Ele é um poema de, acho que, 70 ou 80 páginas. Mas pronto, por ser um poema curtinho, sabe? Tiveram partes dele que eram só confusas pra mim, mas por causa das rimas e da sonoridade, do ritmo do poema, acabava sendo interessante de ler. E tinha partes que eu só absolutamente amei. Eu vou colocar aqui a minha parte favorita do poema, que fala sobre basicamente como mudar de casa é um treino da morte, é um gosto da morte, porque a vida continua naquele espaço sem você. Não sei, teve algo ali pra mim que... Teve várias partezinhas do poema que me tocaram desse jeito, mas essa daqui mexeu comigo, mexeu comigo. Agora vamos para séries. Comecei o mês maratonando em um dia, como sempre, a segunda temporada de Bridgerton, que saiu. Eu não sei o que eu esperava, eu não li os livros de Bridgerton, e quando eu vi a primeira temporada, eu também fui ver sem saber absolutamente nada. E a segunda temporada segue um irmão diferente, tipo, se foca em outro personagem da família dos Bridgerton, que a gente ia apresentar na primeira temporada, e eu não estava à espera disso. Eu acho que por isso também eu não gostei tanto quanto eu gostei da primeira, por causa de ter essa mudança de foco tão drástica, ainda mais por se focarem no irmão que eu menos gostei da primeira temporada. Então eu só estava tipo, ah, uma temporada inteira disso. Mas no geral, é divertido, eu gosto das roupas, eu adoro que eles usem uma trilha sonora, que são músicas pop moderna adaptadas pra se encaixar na era. Eu acho, sério, isso é uma jogada de gênio. Eu gosto das partes coreografadas, eu gosto dos diálogos, eu não tenho muito o que reclamar, eu acho uma série muito gostosa e muito divertida pra ver. É daquelas comédias românticas que você não precisa pensar muito, e que ainda assim é muito bem feita. E isso é difícil de achar, tá? Valoriza, hein? Depois, num burst de energia aleatório, eu resolvi terminar de ver a E-Zombie. Eu, no mês passado, estava editando o vídeo que eu postei com o meu amigo Arthur, onde eu estava falando sobre várias séries que a gente via quando a gente era mais novo. E uma das séries que a gente comentou no vídeo original era a E-Zombie, que quando eu acompanhava ela, eu comecei a acompanhar do começo, mas eu parei na terceira temporada de ver. E eu nunca terminei. E eu falei, quer saber? Vou terminar. Tinha ela lá inteira no Netflix, estava à minha disposição. Então eu, basicamente, mês passado, assisti, reassisti a terceira e vi a quarta, e esse mês, eu vi a quinta temporada, que é a última. E como que eu posso dizer isso sem sua babaca? Eu odiei o final, o último episódio. O desenrolar até estava interessante, eu não tenho muito o que reclamar, a série mantém o mesmo ritmo sempre, eu gosto dos atores, eu gosto da história. Só que nunca foi tão óbvio pra mim, e eu não fui pesquisar se é verdade ou não, eu vou colocar aqui se é, mas nunca foi tão óbvio pra mim que foi filmado um final que fosse levar a uma próxima temporada, foi cancelada a próxima temporada, e aí eles resolveram regravar os últimos 20 minutos do último episódio pra conseguir dar um encerramento ali. É muito óbvio pra mim que foi isso que aconteceu. Eu odiei o último episódio, eu odiei o quão apressado foi, o quão... Não sei, parece que só juntaram vários craquinhos ali, tentaram dar um lacinho, mas foi só tão mal. Me irritou muito que uma série que eu sei que tinha muito potencial e que eu sei que foi muito amada enquanto estava passando, teve esse final, porque ela merecia mais. E aí eu assisti, terminei de ver, porque eu comecei mês passado, o K-drama que, sem zoeira, tem muito potencial de ser meu K-drama favorito de todos os tempos, top 3 de certeza que já é, que foi o 25-21. Nossa, eu juro, eu posso escrever um trabalho acadêmico de 90 páginas sobre o quanto esse K-drama é incrível, é muito bom, ai! O plot é basicamente sobre essa menina que quer desistir de dançar balé. e a mãe dela era uma esgrimista muito famosa. Ela tem uma briga com a mãe e vai morar com a avó por um tempo, e quando ela está morando com a avó ela descobre os diários da mãe dela de quando a mãe era adolescente, tinha a idade dela. E aí ela começa a ler os diários, então a gente na história vai ficar pulando entre essas duas linhas do tempo, com a menina adolescente e a mãe já adulta e a avó e tudo mais, e a mãe quando era adolescente passando pelas dores do crescimento ali. Primeiro que, nossa, não sei pra onde começar, eu amo esse dorama, eu... tudo pra mim, tudo pra mim. É sério, eu acompanhei esse, fazia muito tempo que eu não acompanhava um K-drama, tipo, toda semana estava eu lá sentada pra ver os dois episódios que saiam, e eu sofri na última semana, tipo, eu estava triste porque estava acabando, eu não queria que chegasse no final, e geralmente quando eu estou acompanhando um K-drama, vai chegar em algum momento ali na metade que eu vou desanimar dele e eu vou esperar sair, tipo, o resto da temporada e só maratonar a segunda metade de uma vez porque fica um pouco chato, muitos K-dramas de 16, 20 episódios ficam chatos ali pela metade. Esse só não ficou, nunca, nunca, todo episódio é profundamente interessante, todo episódio tem desenvolvimento de alguma coisa e todo episódio é tão bonito, nossa, é tão bonito, tem uma cena pra ir... Eu acho que, tipo assim, faltando 3 ou 4 episódios pra terminar, tá mais pro fim dele, que é uma cena que eu juro, eu anotei ela plano a plano, extensivamente, porque eu vou 100% copiar em algum filme que eu fizer um dia. Tem um dos facores mais interessantes que eu já vi em série na minha vida, nossa, eu tenho uma obsessão não saudável com esse Dorama. Não sei, eu adorei a maneira como ele foi construído, eu passei por coisas muito parecidas dos personagens não muito tempo atrás e assisti essa fucking série me deu umas epifanias existenciais, tipo, foi muito próximo do meu coração, de verdade. Eu amei a trilha sonora, eu amei os atores, eu amei o relacionamento do romance principal, eu amei como o relacionamento é finalizado na série. É só perfeita, é perfeita. Eu não tenho uma reclamação. Não é saudável o quanto eu gostei dessa série. Enfim. E ao mesmo tempo que eu tava vendo o 25 e 21, eu tava vendo também o Business Proposal, que eles estavam saindo na mesma época, e eu não consigo expressar o quanto eles são diferentes. O Business Proposal é baseado no meu webtoon e é sobre a história desta mulher que trabalha numa empresa de alimentos e ela vai num encontro falso por uma amiga dela com o CEO desta empresa. É um relacionamento empregado CEO. Eu não sei se vocês têm noção o quanto eu odeio esse tipo de dinâmica, eu odeio romance que é patrão funcionário, eu... Me incomoda essas power play, power dynamics de verdade ou muita diferença de idade também geralmente me incomoda, mas às vezes até menos do que diferença de poder. E eu não sei se também é porque eu tava assistindo junto com o 25 e 21, mas é impossível não comparar porque saíram na mesma época. E o lance desse é que eu não gostei nada do personagem principal. Eu gostei muito da atriz principal, eu não conhecia ela de lado nenhum e é uma atriz que eu pretendo acompanhar no futuro, eu achei ela mesmo muito divertida pra estar numa série de romance, mas o ator principal não gostei de jeito nenhum, achei ele um babaca, não me encantei pelo personagem, não deu pra mim. E foi desses dramas que não fosse uma coisa sobre a Cláudia eu vou falar, no segundo que eu terminasse de ver ele eu ia ter esquecido. A única coisa que vai me manter lembrando desse drama é que ele tem uma das melhores cenas de beijo que eu já vi num K-drama e é do segundo casal é um outro drama que me deu a síndrome do casal secundário sim, eu já passei por isso não muito tempo atrás com Never the Last e este me causou a mesma coisa, o casal secundário era infinitamente melhor ao casal principal e a cena do primeiro ou do segundo beijo deles já não me lembro mais é uau, me fez sentir coisas. E aí mais um K-drama, vocês vão ver aqui que eu tava on a roll, eu tava um atrás do outro ali esse mês, que foi o Forcasting Love and Weather que o Netflix eu acho que também tava liberando ele mas eu tava vendo antes de começar a sair do Netflix e o rolê aqui do Forcasting Love and Weather é que se eu vejo que o Song Kang tá em um K-drama eu paro tudo que eu tô fazendo e eu vou ver a porcaria do K-drama a cara desse homem me faz muito feliz e dois dos meus K-dramas favoritos que eu já vi tem ele como personagem principal mas o K-drama que eu mais odiei na vida também tem ele então assim equilíbrios, né equilíbrios o lance desse é que ele foi intrigante logo de cara é sobre um departamento de previsão do tempo basicamente e o relacionamento da chefe com um dos caras que trabalham lá de novo Power Dynamics mas nesse sentido quando é a mulher que é a chefe e não o cara me incomoda menos eu não sei porquê eu sei porquê machismo e o lance é que esse drama começou muito forte os dois personagens que são o casal principal acabam de sair de relacionamentos traumáticos e começam a se envolver e mostra muito os traumas individuais que eles têm que superar dos relacionamentos anteriores pra poder fazer o relacionamento deles funcionar então sabe começou muito muito interessante ali e aí lá pela metade mais ou menos ficou bobo ficou a mesma coisa que de novo Never The Last que é esse que eu menos gostei que também tem o Song Kang onde parece que os empecilhos e as birras e os problemas que eles têm que ultrapassar são tão bobos tão simples tão desnecessários sabe que eles colocam um conflito ali só pra ter um conflito mas não é muito bem trabalhado aquilo então não sei de novo começou muito bem e foi muito bem até mais ou menos a metade e aí o final foi assim e aí terminou a câmera com a bateria eu tive que trocar então se mudou alguma coisa vocês já ficam sabendo que foi por causa disso depois mais um key drama se eu fosse rápido sobre eu vi a primeira e segunda temporada de Love Alarm de novo por causa do Song Kang eu percebi que eu tinha deixado esse passo abatido quando eu estava vendo o forecast no Love and Weather e falou vou dar uma chance percebi que tinha duas temporadas é raro que a drama ter duas temporadas não gostei também o lance o conceito é muito divertido basicamente é criado esse aplicativo onde quando alguém que está próximo de você gosta de você os seus alarmezinhos tocam Love Alarm por causa disso e aí tem esta personagem e tem um triângulo amoroso é isso é só ruim tipo o final foi ruim o desenrolar foi ruim eles colocam a gente pra torcer pra um dos pares românticos por metade do negócio depois querem que a gente comece a torcer pelo outro e não funcionou pra mim e eu é provavelmente o personagem mais creepy que o Song Kang já fez e sim eu estou incluindo o personagem do Sweet Home aqui o personagem que ele faz em Love Alarm consegue ser mais esquisito que o personagem que ele faz no Sweet Home e o personagem do Sweet Home dele é meio que um monstro tirem as conclusões que vocês quiserem a partir daí aí eu vi o Move to Heaven porque eu estava só passeando no Netflix e aí apareceu e aí eu falei vou dar play aqui por que eu fiz isso comigo mesmo eu não sei eu gosto de sentir dor é o que a gente pode assumir esse é sobre um menino que tem autismo e ele junto com o pai tem uma empresa de trauma cleaning onde eles vão em não necessariamente cenas do crime mas lugares onde pessoas morreram e limpam aqueles lugares pra família só que em vez de chamar do nome que seria o SIRT eles chamam de trauma cleaning porque eles tem toda uma ética ali no jeito que eles fazem as coisas pra que aquilo realmente seja uma morte a ser superada e eles guardam a alma da pessoa as coisas especiais os itens especiais dela pra devolver pra família não sei é muito bonito e aí o que acontece é o pai do menino morre isso de novo acontece no primeiro episódio e um tio muito esquecido que estava preso que é irmão do pai do menino que faleceu vem morar com ele tem que trabalhar e vai ser o novo guardião dele blá blá então a série é sobre o relacionamento dos dois do tio com o menino e sobre cada episódio eles vão seguir uma pessoa que morreu basicamente é lindo é lindo eu chorei em todos os episódios sem exceção porque é só bonito é muito bem feito desenvolvimento dos personagens é divertido de novo não é um drama que fica cansativo eu tenho que começar a aceitar também que eu gosto muito mais dos key dramas que são sobre desenvolvimento familiar em vez de romance e eu sei que eu acabei de passar sei lá meia hora falando de 2521 que é um romance mas é um romance diferente eu vou falar porque todo drama que eu acabo de ver e falo eu assistiria isso de novo sem pensar duas vezes são dramas que não são focados ali no romance são sobre desenvolvimento familiar ou desenvolvimento pessoal e esse é um deles e fica aí a recomendação porque é mesmo muito bonito e aí na mesma vibe do iZombie eu resolvi terminar de ver The Walking Dead porque eu vi um post falando que tava pra sair a parte final do que é a última temporada de The Walking Dead e eu parei eu era obcecada que The Walking Dead é a série que eu acompanho desde que começou a sair que eu venho acompanhando por mais tempo mas eu parei de ver ela eu acho que foi no meio de 2019 que era quando tava terminando a nova temporada então eu basicamente agora peguei The Walking Dead assisti os últimos dois episódios da nona a décima e a primeira e a segunda parte da décima primeira que vai ser a última agora falta sair o finalzinho que deve ser na segunda metade desse ano se você não sabe o que é The Walking Dead e debaixo que pedra você está vivendo eu estou impressionada com a sua capacidade de fugir de cultura pop é uma série de zumbi é a maior série de zumbi que existe eu lembro de Jacinty na temporada que foi quando mudaram os showrunners da série que a série ganhou um ritmo melhor eu lembro que a partir da quarta temporada pra ir ela tinha esse mal onde tinha um ótimo começo de temporada ficava chato tinha uma ótima mid-season tinha um ótimo retorno ficava chato tinha uma ótima season finale e aí a série tava sempre fazendo isso eu senti que a partir da nova temporada e a décima e a décima primeira também tem um ritmo melhor onde acontecem mais coisas todos os episódios a série mantém o teu interesse ali entre os grandes acontecimentos por causa de desenvolvimento de personagem ou algo assim mas ainda assim eu não sei se é porque eu cresci eu sabe segui a minha vida pra além da série mas é um pouco estranho pra mim voltar a ver The Walking Dead hoje eu ainda gosto eu ainda tenho muito amor principalmente ao Daryl ele vai ser pra sempre um dos meus personagens favoritos de assistir eu amo o Norman Reedus mas não sei eu acho que perdeu um pouco a magia pra mim eu tô muito ansiosa pra saber como que eles vão terminar pra saber se eles vão encerrar certinho ou se os filmes que supostamente iriam sair vão um dia sair mas não sei eu acho que eu tava gostando de ver mais por um sentido de nostalgia do que por realmente ainda gostar daquilo aí o último K-drama que eu vi esse mês sim tem mais um foi The Tale of the Ninetale que eu lembro de todo mundo tá falando dessa porcaria lá em 2020 quando tava saindo mas eu queria que ele terminasse antes de eu ver tudo de uma vez e eu só nunca vi primeiro que Lee Dong-won eu vejo a cara dele e eu estou vendida sabe eu não preciso de muito pra ser convencida mas eu gostei muito desse também não querendo fazer a comparação com o Goblin por causa do ator mas fazendo a comparação com o Goblin eu sempre esqueço o quanto eu gosto de K-drama de fantasia até eu achar um bom K-drama de fantasia e foi o caso desse é interessante é gostoso não ficou chato pela metade também eu gostei do casal principal eu gostei muito dos personagens secundários mas enfim foi divertido de assistir é bem feito efeito especial são da hora o final não me deixou puta e eu acho isso sempre positivo levando em consideração os outros romances que eu vi esse mês mas foi isso também não foi nada demais e aí obviamente eu vi Heartstopper no dia que saiu Heartstopper se você acompanha minimamente meus vídeos você sabe que uns meses atrás quando eu li tudo de Heartstopper acho que foi ano passado já até eu fiquei obcecada eu achei uma das melhores coisas já escritas da todos os quintinhos no fundo da alma que você precisa sentir e a série é uma das melhores adaptações que eu já vi eu tenho assim certeza que vai ter uma segunda temporada essa temporada cobriu o equivalente aos primeiros dois volumes das comics da HQ que pra quem não sabe é um romance LGBT é um romance gay sobre esses dois meninos que estão nos últimos anos da escola e sobre aceitação e sobre bullying e sobre comunidade e basicamente essas dores de crescimento que todo mundo passa num contexto LGBT muito bem feito é um romance gostoso é fofinho não é aquela coisa pra você chorar o que eu acho que é sempre positivo quando a gente tá retratando um romance LGBT a maior parte das coisas ainda são feitas sobre as dores e não sobre as felicidades e esse é um que eu acho que trata apesar de falar das dores trata sobre as felicidades também agora indo para os filmes eu vi só seis filmes esse mês e desses seis quatro eu vi ontem não sei eu não tava pra filme esse mês o primeiro que eu vi foi The Circus of Dumbledore que é o terceiro na série do Animais Fantásticos e eu só vi porque um dos meus amigos queriam ir ver no cinema e eu falei ah faz tempo que eu não vou no cinema ok eu vou junto mas eu não tinha nenhuma pretensão de ver eu já sabe estou completamente afastada do universo de Harry Potter como um todo e sabe foi um filme meh meh e eu não sei se eu tenho algo a acrescentar à narrativa não é um bom filme não é um bom filme eu provavelmente vou ver os próximos mas não é um bom filme aí eu assisti Come On Come On eu amei 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 Come On Come On eu tenho uma birra sobre o Joaquim Phoenix e eu sei que eu posso ser cancelada a dizer isso mas é verdade eu não sou muito fã da existência dele mas Come On Come On realmente eu consegui relevar as minhas preconcepções de ódio sobre o Joaquim Phoenix porque eu adorei ver ele fazendo um personagem que seja, sabe amável a história é sobre o relacionamento de um tio com um sobrinho a mãe do menino tem que se afastar um tempo pra conseguir cuidar do ex-marido dela e o tio o tio aceita ficar cuidando do sobrinho durante um tempo e o lance é que o tio é um documentarista e ele tá fazendo uma documentarista não sou documentarista ele é um jornalista um radialista e ele tá fazendo uma série sobre conversar com crianças e sobre perguntar pra elas sobre o futuro e sobre o dia a dia delas coisas assim e ao longo da série pra além da gente ver a relação dos dois a gente vai vendo também o que ele vai perguntando pro menino e as respostas que ele dão e eu acho muito fascinante pessoalmente esse tipo de dinâmica esse tipo de narrativa onde a gente coloca crianças como o centro ali das perguntas profundas e existenciais que a gente enquanto adulto ainda tem não sei eu não tenho nada do que reclamar desse filme o que é fascinante pra mim quando vendo algo do Joaquin Phoenix enfim e aí o primeiro dos quatro filmes que eu vi ontem foi o Toes or Die que é um terrorzinho básico do Netflix não tem nada de novo é honestamente um pouco ruim é sobre esses dois adolescentes que acham um videogame antigo e resolvem jogar mas o videogame mexe com a realidade e faz eles escolherem coisas que acabam afetando a realidade porque de novo não é uma ideia original a história não é lá tão boa assim tem uns momentos ali de gore divertidos tem uns jump scares que inclusive me fizeram pular mas foi aquele filme que terminou e eu só fiquei nossa perdi tempo aqui um pouquinho e aí eu vi Marry Me que é uma comédia romântica da Jennifer Lopes com o Owen Wilson e eu adorei eu adorei me lembrou muito as comédias românticas que estavam em alta pra ir nos anos 2000 eu gosto da Jennifer Lopes como atriz de comédia eu tenho um carinho e um apreço pelo Owen Wilson que eu não sei de onde veio eu não sei quando começou eu não sei de onde surgiu mas ele me faz feliz eu devo admitir que ele me faz feliz e eu não vou a comédia romântica eu não tenho nada que reclamar da comédia romântica em si é sobre essa popstar que vai se casar com outro popstar e o lançamento deles é muito público e muito assim à frente das câmeras e a realização da cerimônia de casamento também vai ser e aí no dia isso de novo primeiros 10 minutos do filme no dia que ela vai se casar com ele ela descobre que ele estava traindo ela e aí ele ela aponta pra alguém na plateia e fala eu vou me casar então com você e aí a pessoa que ela se casa é o Owen Wilson e aí vira um publicity stunt da vida onde ela se mantém casada com ele pra sabe mudar a narrativa seria tipo isso e aí a gente vê o rostamento deles se desenvolvendo enfim foi divertido e eu recomendo pra quem tá procurando uma comédia romântica boba pra assistir vi também Eduardo e Mônica não gostei eu queria muito ter gostado eu não dei uma nota ruim pra ir no letterbox porque filme nacional e eu sou dessas mas eu não gostei eu achei que eu sei que eles estavam basicamente só ilustrando as características das pessoas da música no filme mas eu acho que eles fizeram isso de um jeito que em vez de eles parecerem pessoas reais com tipo quirks e especificidades ali individuais de cada um eles só se tornaram pessoas chatas tipo a Mônica é uma grande chata é uma dessas manic pixie dreams girl da vida e eu não consigo aceitar a diferença de idade eu sabia que ela existia por causa de ouvir a música eu sabia mas bem refletida na tela do filme piorou a situação e o ator que pegaram pra fazer o Eduardo ele é gostável porque ele é bonitinho e ele é goofy e ele tem a famosa carinha de Golden Retriever mas não foi suficiente eu também achei ele bobo fizeram ele ser bobo demais e não sei eu acho que o filme não reflete tão bem a música eu acho que eles só colocaram algumas características iguais mas o desenrolar em si da história eu não acho que foi dos melhores e por último eu vi X do A24 e eu amei eu amei eu amei X meu Deus e eu sei que eu sou ai eu detesto ser um clichê do cinema ao gostar tanto de tudo que A24 faz mas eu gosto de fazer o que? é um slasher da vida é um terror é sobre esse grupo de pessoas que vai ficar na fazenda desse casal de senhores idosos e eles estão filmando um pornô nessa fazenda e o senhor e a senhora que são os donos da fazenda são creepy são esquisitos e ai as coisas vão desenrolando a partir daí e vai ficando sangrento e perturbador como todos os terrores da A24 tem a tendência de fazer é mas é muito legal é muito divertido eu me diverti tanto assistindo eu amo filme de terror ai eu adoro quando eu vejo filme de terror que me faz lembrar o quanto eu gosto de filme de terror é daquele filme que o jeito que ele começa é a cena final sendo descoberta por policiais e ai a gente volta na noite anterior no dia anterior e vê as próximas 24 horas de como chegou nessa cena final e eu de novo igual acontece com Secret History é uma coisa que fica intrigante pra mim eu começo ali e eu quero saber como chegou ali eu fico imediatamente puxada a prestar atenção no filme inteiro porque eu quero entender como chegou ali então eu gosto quando filmes fazem isso eles fez isso e eu acho que fez de um jeito muito bem feito e eu super recomendo pra quem está com saudade de ver um slasherzinho assim da hora e agora por último com as músicas muito rápido muito eficiente a primeira coisa que eu ouvi muito esse mês foi o Novo Amor que é um artista que eu vou ver ao vivo pela primeira vez na minha vida mês que vem e eu não conheço nada sobre eu tô indo no show dele porque eu já ia em outro show com uma amiga minha e ela falou olha no dia anterior desse show que a gente já vai juntas tem um show desse cara que eu gosto muito vamos comigo e eu falei vamos e ele é Welsh como eu falo Welsh em português e as músicas dele me lembram muito as músicas de Sleeping At Last e eu fico até surpresa de nunca ter ouvido falar nada dele até essa minha amiga me introduzir a ele porque é o estilo de música que eu gosto muito tipo eu tava ouvindo ela me fez uma playlist com várias músicas dele e eu tava ouvindo elas e eu adorei eu tô genuinamente animada pra ir no show dele eu acho que vai ser um show muito bonito e se for minimamente parecido ao que eu ouvi nos meus sonhos de ouvido eu vou estar satisfeita e aí as outras duas coisas que eu vou mencionar aqui em vez de serem artistas ou álbuns são músicas individuais são singles individuais o primeiro foi no Still Life do Big Bang Big Bang teve um comeback pela primeira vez em o que? 5 anos? 6 anos? 4 anos? muitos anos e sim tem toda uma polêmica em volta do Big Bang eu entendo eu vejo eu também detesto ter gostado da música o tanto que eu gostei mas a música é linda é linda a primeira vez que eu ouvi ela eu chorei a primeira vez que eu vi o Clipper eu chorei e eu não tava de TPM eu não posso nem culpar isso e aí depois Seventeen teve seu primeiro comeback 100% em inglês com Darling que eu só descobri recentemente que o jeito que Darling é escrito é Darl mais In é o jeito que é escrito o nome da música e a primeira vez que eu ouvi não foi nada demais pra mim se eu fosse bem honesta eu gostei da dança do refrão eu gostei muito da coreografia do refrão mas a música demorou assim umas 4 ou 5 ouvidas pra eu realmente chegar num ponto que eu falava não, eu gosto da música pra eu ter essa conclusão mas demoraram dias pra eu entender que Darling tá escrito desse jeito é pra ser um trocadilho com dialing tipo de ligar ligando e a letra da música faz referência a isso também mas eu fui burra eu fui burra demais não consegui perceber e quando eu percebi me fez gostar um pouquinho mais eu gosto desse tipo de trocadilho pra esse mês é isso foi muita coisa? não, não acho que não eu acho que foi um mês de equilíbrio foi um mês assim normal foi um mês na média espero que vocês tenham gostado se vocês assistiram até aqui meu muito obrigado convido vocês a se inscreverem no canal curtirem o vídeo ativarem o sininho essas coisas todas se comuniquem comigo ou aqui ou em qualquer uma das minhas redes sociais tô sempre aí disponível pra bater um papo e adoro se vocês me indicarem coisas pra eu consumir no mês que vem pra escapar da minha realidade e eu vejo vocês no próximo vídeo gente, eu juro que terminei de gravar o vídeo nesse segundo esse é um mônus ali um pós-vídeo e eu lembrei que esse mês saiu também um clipe da música do Jackson um videoclipe de Blow Blow e eu não podia terminar esse vídeo sem mencionar Blow o Jackson era um dos membros do GOT7 tem uma produtora própria lança músicas em coreano em mandarim e em inglês um artista assim fenomenal e eu estou obcecada com o videoclipe dessa música então fica aqui meu pedido sincero pra vocês irem assistir Blow porque de nada sabe, eu tô fazendo um favor pra vocês apresentando a existência desse desse videoclipe e eu não acredito que eu não tinha lembrado que isso tinha saído esse mês também e eu precisava incluir aqui é isso, tchau